Saiu hoje o resultado da primeira edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Para ter acesso, o estudante precisa entrar na página que aparece aí na tela, digitar o número de inscrição e senha no Enem 2016. Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro nas instituições em que vão estudar. Caso não tenham sido selecionados, podem também participar da lista de espera. Para isso, é preciso acessar o SISU até 10 de fevereiro para registrar interesse na vaga. Os resultados serão publicados pelas próprias universidades a partir do dia 16 de fevereiro. Ao todo, foram oferecidas mais de 230 mil vagas de graduação em universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos federais e estaduais em todo o Brasil. Os resultados tomam como base a nota dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio 2016.